Preciso entender que nada é no meu tempo Nathalia Braga, se não fosse tua mão pela toda Eita glória, uma composição da mesma compositora de Não Pare da Midian, né minha gente? Outra música também que fala o que? Da vitória, que você vai ter vitória, que não desanime, que tu fez promessa no altar e tal Acho que o grande diferencial dessa canção é realmente a interpretação da Nathalia Braga Que dispensa apresentações, a mulher canta absurdamente bem Se não fosse tua mão, eu não teria vencido Eu já tinha desistido O clipe vai contar a história dela, né? Desde criança, dificuldades e tudo, chamada acontecendo E quando ela viralizou ali, através do celular, gravando os vídeos e tudo Do clipe vai mostrar isso A eliminação do clipe tá bonito Aquilo que a Toda sempre faz, né? A Toda não apresenta nada revolucionário em questão de clipe Mas também não faz mal feito, entendeu? Pode até ser tudo ali muito parecido Mas é bem feito É o arroz com feijão bem feito É o arroz soltinho, bem temperadinho com sal, entendeu? O feijão tem ali um bacon Você entendeu uma coisa assim, sabe né? Como umas e outras por aí Que faz o feijão aguado Sem nem colocar um alho, né? Vocês me entendem Então assim, a Toda também traz muito essa estética do tom mais quente, né? Eu acho que isso satura um pouco os vídeos Mas tudo deles é muito puxado pra essa estética de tons quentes De tons quentes assim Ah, não sei se não fosse com a moça, a música da Natália É... Olha, pode viralizar Pode vir a ser Mas eu achei a estrutura da letra com tanto chavão Achei a estrutura com muito chavão, sabe? Aquelas frases prontas e tudo É, eu não sei Eu, pelo menos Eu fico cada vez mais exigente pra ouvir canções Ouvir coisas novas e tudo Então, eu não sei Não acredito que vai virar um hit, não Mas pode acontecer, tá? Tudo depende também do dinheiro investido Do tanto que você vai investir Eu não sei se a Toda costuma trabalhar com anúncios de vídeo Pra poder promover a canção Que também, né? O investimento ajuda a potencializar o resultado dos números Mas não acho que essa canção vai ser um mega hit, não Entendeu? Eu achei ela bem assim O que salva é a interpretação da Natália mesmo Que é muito emocionante Ela canta de um jeito absurdamente lindo Mas achei bem mais do mesmo, tá bom? Se não fosse pela tua graça Pra manter a chama do meu coração